E nós somos muito bem recebidos pela dona Ângela, que é a proprietária aqui do restaurante Navalho e pela Maria Lúcia, que é a grande chefe de cozinha que prepara as delícias que o restaurante Navalho oferece diariamente. Maria Lúcia, diz pra gente, eu vou chamar de Lucinha porque é como todo mundo chama, então assim, eu vou me sentir íntima, vou chamar de Lucinha. Lucinha, fala pra gente, qual é o prato que nós vamos preparar? Nós vamos fazer o salmão grelhado, né? O legumes, né? Que é o salmão e os legumes. E quais são? É batata, esse daqui o que que é? Vagem. Vagem. E cenoura. E cenoura. Aí nós vamos, o azeite, é isso? O azeite é pra os legumes, né? E o sal é o salmão. Sal. Então são esses os ingredientes que nós vamos precisar. Agora, como vocês sabem, o restaurante Navalho, ele preza muito pela qualidade, tanto dos produtos, atendimento, ambiente, mas também em questão de higiene. Vocês já observaram que eu estou de toca e agora eu também vou colocar a luva pra gente poder... Hoje eu vou me atrever, na realidade, a preparar aqui com a ajuda da Lucinha esse prato maravilhoso. Eu ainda tô com um pouquinho de dificuldade, mas é que vocês sabem que eu sou meio estabanada mesmo. Então, nós já vamos. Lucinha, será que eu vou conseguir preparar esse prato? Ah, esse aqui é muito simples. Todo mundo consegue, né? Salmão é muito simples, né? Aham. Eu não tenho muita habilidade. Então, assim, eu quero deixar um prato bem simples pra quem tá acompanhando em casa também poder preparar. Ah, mas é preciso. Qual o primeiro passo? O primeiro passo é pegar um pedaço de papel alumínio, né? Aham. Aí aqui você vai jogar um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta no vinho, que é pra dar um papo assim. Já tá misturado, né? Já tá misturado. Você só vai jogar um pouquinho. Tá, eu pego aqui, né? Isso. Pode jogar assim no papel. No meio. Isso. Mais ou tá bom? Não, tá bom. Tá bom? Porque senão vai ficar salgado. Ok. Aí você vai pegar o salmão. Esse salmão, ele já passou por algum preparo antes, Lucinha? Sim, esse salmão a gente traz o... Posso pegar? Pode. Deixa eu mostrar pro pessoal. O salmão, ele já vem... ele vem do rio, né? E a gente vai do rio. Isso aqui é a pelezinha dele que a gente tira. E tem que ficar assim, porque... Já pra tá bem preparado. Ele passa por algum preparo em questão de algum molho, pra deixar alguma coisa? Não, não. Só mesmo em questão da pele e já vai pra geladeira depois, só descongelar e já... E agora? Qual o passo? Ainda vamos botar num papel alumínio. Alguma preferência por... Você escolhe a preferência que você quiser. Ok. Então vamos assim. Esse pedaço também? Também. Ok. 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 Tem uma forma certa? Não. Assim. Fecha, fecha, fecha. Aham. Aí você vai pegar outra parte. Outra parte. Sem medo. Sem medo. É que, assim, realmente cozinha não é o meu pote. E aqui você vai pegar aqui, ó. Você vai pegar onde tá o peixe. Só fazer isso, ó. Ok. Fez isso. Fechou. Isso. Fez um bolinho. Uhum. Assim, certinho. Deixa eu mostrar. Olha só. Isso. Prontinho. E agora? Aí você vai botar na frigideira. Só que eu te digo pra você tirar a luva. Agora é só colocar aqui na luva. A frigideira já estava aquecida. Tem que tá quente. Bem aquecida. Já bem aquecida. E você vai botar aí. Eu sou só um pouquinho meio grossa, mas... Não pode ficar com medo. Não? Tá certo. Você vai deixar ele ficar aí. Ele vai grelhar. Tem uma... Qual o tempo pra ele ficar? Olha, depende da espessura do salmão. Aham. A gente nunca tem o tempo certo, na verdade. É a gente sentir que a água secou. Uhum. Porque a gente sente quando a água seca, né? Sim. A água secou, o salmão tá douradinho, que a gente gosta. Menos seco, que a gente gosta mais seco. Isso fica a critério, né? Lucinha, me explica uma coisa. Quando o cliente, ele vem até o navalho, normalmente o METRE, até mesmo você, sugere os pratos com o acompanhamento, o vinho ideal pra cada prato? Se na verdade o nosso cliente... Existe isso. É porque na verdade o nosso cliente já sabe exatamente o que quer, né? São clientes realmente... Realmente, mas olha só, você que ainda não é cliente pode vir... Não, mas pode vir e ele diz pra você, com certeza os melhores vinhos, sem dúvida. Nós temos vinho português, vinho chilenos, argentino e nacionais também. Você se atreveria a dizer pra gente, já pela sua experiência, qual vinho seria um bom acompanhamento desse prato? Depende, né? Eu mesmo eu gosto de um vinho tinto, né? Um vinho encorpado, eu gosto de um bom vinho, né? Mas tem gente que gosta mais de um vinho suave, porque o salmão já tem um paladar mais forte, já gosta de um vinho branco, né? Mas eu prefiro ainda o tradicional vinho tinto, né? E vocês estão vendo que o salmão, ele ainda tá grelhando um pouquinho aí e a Lucinha vai me ensinar agora o segundo passo, que é colocar o azeite, né Lucinha? Colocar o azeite. Já tá no pontinho aqui. Você vai me dizendo a quantidade, tá bom? E depois o azeite, Lucinha, já vem esses outros ingredientes, né? A cenoura, só é pegar e colocar? Isso. Assim? Deixa eu soltar, é, solta. Gente, olha o medo da criatura. Peraí. Ok, ainda faltou um. Aí você vai. Essas são as... Vagens. Vagens. Ok. Isso. E a batata. A batata. A batata não tem segredo, não, Lucinha? Ela já foi cozida antes? Já foi cozida antes. Só colocar. Só colocar tudo que tá cozido, né? Ok. Ah, é, todos os ingredientes já foram... Cozidos. Ok, tá certo. E agora, o que a gente faz? Agora você só vai... Nossa, aí essa habilidade eu deixo pra Lucinha mesmo, porque já é. Não, mas fala, você tem que aprender, fala... Vamos lá, então. Olha, você tem que deixar sua mão bem leve, assim, ó. Vai fazer assim, o legume soltou, sentiu, né? Aham. Ó, você vai fazer assim, ó. Nossa, eu tenho certeza que minha mãe tá assistindo isso. E ela vai... Você só deixa sua mão escorregar bem leve. Tudo é prático. É, é. Eu acho que essa parte, Lucinha, eu deixo pra você mesma, eu vou vindo aqui no Navalho gravar outros pratos, e aí eu vou pegando essa habilidade. Uma mestre é outra coisa, né? Bom, aí eu já praticamente tô me sentindo em casa aqui, né? Depois de ter fracassado ali, eu venho pra cá, pego o salmão, é isso, Lucinha? Isso, não. Põe aqui. Aqui? Aqui. Ok. Aí aqui você vai abrir. Dá, não tá... Isso não é quente. Ah, não é quente. Eu achei que isso fosse quente. Não, porque o papel mínimo você, ele é muito... Você tirou, ele rapidinho perde a temperatura. Ai, gente, pena que vocês não podem estar sentindo o cheiro, porque é maravilhoso. Muito bom mesmo. Olha só. A gente tá dando água na boca. Lucinha, só... O que você vai fazer aqui é assim. Gostoso. Que foi o que você tinha me dito antes, né? Que não poderia encostar. Só que a Angélica tinha que dar um furo e deixar encostar. Ok. E agora vem a parte de colocar os legumes, né? Só é pegar aqui e vai me falando. Vamos ver se eu vou sair uma boa auxiliar. Ah, sim. Aqui? Não tem segredo. Isso? Pode soltar. Pode soltar. Só... Ai, a Angélica realmente é... Bom, falei. Foi bem. Ai, que legal. Ok. É, gente, só... Dá um modinho. Dá um modinho pra você. Então, acho que vocês que estão acompanhando em casa já viram que a parte de culinária do programa já está garantida porque todas as vezes eu vou querer vir. Agora eu quero mostrar só um segredo pra vocês. Vocês estão acompanhando? Vocês estão vendo que tá esse cheiro maravilhoso? Tá tudo perfeito. Agora eu quero mostrar que a parte da produção também participa e fica aqui babando, querendo degustar desse salmão. Mas por enquanto vai ficar só a gente por aqui mesmo, porque, Lucinha, acabou por aqui ou vem mais alguma outra? Acabou. Ah, então dá pra gente ver que realmente é muito prático, né? Sim. Então, assim, você que está acompanhando a matéria, já fica aí essa dica maravilhosa de um prato feito com a base, no caso, de peixe, a base de salmão. E você pode encontrar esse prato aqui no restaurante Navalho. Lucinha, muito obrigada. Espero que eu não tenha bagunçado muito a sua cozinha. Não, não. Fim tranquilo. Então tá. Muitíssimo obrigado novamente. E você que está acompanhando, fica aí com essa maravilha que é esse salmão preparado aqui pelo restaurante Navalho, como dica de um bom alimento que contém bastante ômega 3. Vamos ficando por aqui e eu vou agora degustar.